Muitas perguntas aí no canal, perguntando como é que eu faço para minhas mudas produzir tão pequena assim. Aqui eu uso três formas de fazer muda aqui no quintal. Eu uso a estaquia, a amporquia e a enxertia. Hoje eu vou falar aqui sobre a amporquia. Gente, o que é a amporquia? A amporquia consiste em vocês fazerem a muda com o galho da planta sem retirar da árvore. Vou estar ensinando aqui para vocês hoje. Aqui nessa goiabeira eu tenho a muda feita através da amporquia. Ela já está enraizada, eu vou tirar ela aqui hoje para vocês verem. Esse pé de goiaba está assim, sem folha, que eu fiz uma poda drástica nele. Ele estava sendo atacado por ferrugem, só que já está brotando de novo. Eu estou com uma serrinha aqui, aí eu vou serrar a minha muda aqui para tirar da árvore, né? Onde eu fiz a muda para eu me implantar ali no vaso dela. Aí como que eu estou filmando aqui, eu vou serrar aqui e vou mostrar para vocês depois. Olha aí gente, já tirei, já serrei a galha aqui que estava a muda. Agora vamos ver se ela enraizou aqui, se está pronta para plantar. Então vamos abrir aqui. Vamos tirar aqui a garrafa pet. Olha aí, ela já está toda enraizada. Quando a gente fazemos muda através do galho da planta, é importante você escolher uma planta que já esteja produzindo. Aí essa muda aqui, ela não vai se preocupar em crescer mais. Claro que ela vai crescer, você tem que estar podando ela, mas ela vai se preocupar mais em dar frutos. Aí uma muda como essa aqui, de goiaba, daqui a uns dois meses ela já está produzindo. Por isso que minhas frutíferas produzem muito rápido e muito pequenas. Esses são os métodos aqui que eu faço as minhas mudas. Se eu fosse fazer a muda de goiaba através da semente, ela ia demorar de dois a três anos para produzir. Vou mostrar as raízes aqui de novo para vocês, que tem muita gente aí que não acredita. Olha aí. Agora vamos plantar essa muda aqui. Para plantar ela não tem segredo nenhum. É só vocês escolherem um vaso ou o local que vocês desejam plantar. Tirar um pouco de terra aqui. Olha aí. Do jeito que está aqui, vocês vão colocar ela na terra. Agora é só colocar a terra. Pronto. Tem outra muda de goiaba aqui agora no quintal. Uma muda nova. Feita através da Amporquia. Esse é um dos meus métodos preferidos de fazer muda. A Amporquia. Infelizmente não funciona com... Funciona com quase todas as frutíferas. Mas tem algumas que não funcionam. Pelo menos eu tentei aqui com a... Com a maçã não deu certo. Talvez... Mas eu vou tentar de novo para ver se... Se funciona. Mas com cítricos, manga, abacate... Graviola... E várias outras aí... Dá certo sim. E quando a gente tentamos fazer a muda de... De Amporquia. Por exemplo, eu tentei a... A maçã com a Amporquia. Não deu certo. Mas... A maçã eu posso fazer a muda através da Enxertia. Vai dar super certo. Tem várias... Vários frutíferos aí que dá certo fazer muda através da Estaquia. E tem várias que não dá certo também. É mais de... Dá certo. Mas é mais difícil de fazer. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esta muda. Dessa vez nós vamos fazer aqui no... Um pé de abacate. Eu já fiz um aqui. Já tem uma feita aqui embaixo. Tem outra aqui em cima. Estou fazendo outra muda aqui em cima. Este pé de abacate já produz. Aí o que eu vou fazer? Com a ajuda de uma... De uma faca aí. Ou de um estilete. Vou escolher a galha que eu quero fazer minha muda. Aí eu vou... Roletar aqui. Vou roletar a casca aqui da... Da galha. Aí eu vou contar aqui uns 3 centímetros. E vou roletar de novo aqui. Agora eu vou tirar toda esta casca aqui. Onde eu... Onde eu roletei a galha. Já tirei toda a casca aqui. Esta parte aqui que vai enraizar. Agora nós vamos precisar de um... De uma garrafa pet. Vamos precisar aqui também de uma tesoura. Vou cortar a garrafa aqui no meio. Agora eu vou abrir... Uma fenda aqui. Vou fazer um círculo aqui no... No final da fenda. Para encaixar ali na galha. Olha isso aqui. Vai encaixar a galha dentro. Do outro lado eu vou fazer... Do mesmo jeito. Já fiz aqui de um lado. Do outro também. Agora eu vou encaixar aqui na galha. Pronto. Encaixei lá na galha. Agora eu vou pegar uma... Uma fita adesiva. E vou colar aqui. Vou colar esta parte aqui. Vou colar a outra também. Aí gente. Colei as duas pontas aqui. Para o círculo não sair da galha aqui. Agora nós vamos encher aqui. Eu uso terra. Terra comum. É uma terra comum. Mas tem muita gente aí que usa... Serragem. Ou fibra de coco. Ou tipo de substrato aí. Dá muito certo também. Mas eu uso a terra. A terra também dá certo. Aí você pode escolher o que você quer... Colocar aí dentro. É só encher. Agora eu vou cobrir aqui com um plástico. Um plástico. Para facilitar o enraizamento. Ficar mais escuro. Estou usando um plástico preto aqui. Mas... Pode usar aí de... De qualquer cor. Num centro transparente. Agora é só regar. Manter essa terra aqui sempre húmida. Aí depois de algum tempo. Vocês vão ter outra muda de abacate. Para você plantar... Em vaso. Ou no solo. Olha. Eu fiz três mudas aqui nesse... Nesse pé. Quando eu for... Retirar essa eu vou mostrar para vocês. É isso aí. Foi mais uma dica aqui do canal. Espero que tenha ajudado alguém aí. Aí depois eu vou estar fazendo... Outros vídeos aí. Fica com Deus. E um ótimo fim de semana para vocês. E um ótimo fim de semana. E um ótimo fim de semana.